Esse é o que eu quero pra xixi Alô, alô, eu poderia falar com o N.C. do Martins Olha quem, olha quem tá passando Olha quem tá passando A tropa do Martins N17612 Eu vou pra pista sozinho Eu troco o tiro toda hora É só eu E o meu mel tá com a mochila nas costas Agora que na segura eu troco Eu troco, eu troco Tiro toda hora preparado e consciente A tropa do Martins A tropa do Martins